Bom gente, hoje é a segunda noite da Rondônia Rural Sul, que já está na boca do povo, viu? Estamos por aqui acompanhando toda a movimentação, estamos agora na arena. E como vocês podem observar, ainda está muito vazia, né? Estamos assim, se preparando, o pessoal está se organizando, porque ainda são 20 horas. Geralmente a população chega um pouco mais tarde, né? E olha, quem se apresenta no palco hoje é a banda Forró Boys. Além da boa música sertaneja, que a população aqui da região do Coniço gosta muito, olha, eles também prestigiam o bom Forró, viu? Estamos na expectativa acompanhando tudo por aqui. E hoje, no início da manhã, já começaram as atividades, como o concurso leiteiro, algumas palestras. Então, ou seja, os negócios durante o dia já começaram por aqui, viu? É o SBT TV Alamanda, a TV do povo vilenense, na cobertura da primeira Rondônia Rural Sul. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí